Peço dispensas das palavras, gostaria de falar com os senhores vereadores desse momento tão difícil que a gente vem atravessando, dependendo da compra é dispensado a licitação, dependendo do material, dependendo da compra agora eu fico muito impressionado com os senhores vereadores que jogam a culpa em cima da licitação porque dependendo da compra que for feita é dispensado a licitação nesse momento de pandemia Muito obrigado, Sr. Presidente Obrigado 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 Obrigado